Me ajuda aí, nessa catedral, pra ficar lindo? Pra ficar lindo. No deserto, entre você, ninguém me viu passar. Estranho e só, nem pude ver, que o céu é maior. Tentei dizer, mas vivo sim, tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. No deserto, onde eu te encontrei, você me viu passar. Ouvindo o sol, nem pude ver, que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um tempo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai desistir nosso lugar. Solidão, vem por dia lutar. Te encontro, enfim, meu coração é circular. Se eu disser. 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 Eles foram te ouvir. Se eu disser. Quem foi porque não? Não. Vai mentir pra mim. Muito obrigada. Valeu.